Música Oi, Isalou, tudo bem com vocês? Como tá? Tudo bem, graças a Deus E finalmente vamos começar com essa série de vídeos, essa série de vídeos que vai nos ajudar a ir no mundo das laces No mundo das laces é ótimo, né? No mundo das laces eu dei uma estudada pra fazer esses vídeos pra vocês Trazer alguns conteúdos que eu também não sabia Enfim, hoje vai ser meio que a introdução Desculpa se tiver muito barulho porque minha rua é movimentada, como eu sempre falo pra vocês Essa série de vídeos vai se chamar Guia pelo Mundo de Laces com a Isalou Eu vou tá guiando vocês, mas também vou tá me guiando Porque aqui nós aprendemos juntas, então tem coisas que eu vou aprender mais compartilhando com vocês Antes de tudo, por favor, respeitem esses vídeos Respeitem o próximo, sua experiência é uma coisa, a experiência do outro é outra, a minha experiência é outra O que eu falo aqui não é regra, o que eu falo aqui são fatos Porém, são coisas que podem mudar a passar dos anos na evolução no mundo das laces Como já evoluiu bastante até hoje, né? Vem existindo várias técnicas de colagem, várias perucas diferentes Esses conhecimentos não são propriedade minha É apenas conteúdos que eu estudei, estou compartilhando com vocês E que é pra todo mundo Então faça a mesma coisa Você viu, compartilha com outras pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo Vão gostar desses vídeos Porque, gente, esses vídeos vão ser os vídeos Vão ser os melhores vídeos do canal Vão ser os melhores guias que vocês vão encontrar aqui no meu canal Eu sei que vocês gostam muito das minhas lives Gostam muito de todos os vídeos que eu faço de laces Mas esses vão ser diferentes Esses vocês vão sair daqui encaminhadas pra vocês Comprar aquela lace que você quer Saber escolher o que você quer, entendeu? Saber distinguir as descrições, anúncios de lace Você vai conseguir ler, você vai conseguir enxergar mais Vai conseguir saber o que é o que Porque eu sei que a gente fica um pouco perdida É muita coisa no mundo das laces Não se trata só de uma lace só ou de uma construção só Então pra começar o vídeo de hoje Vai ser mostrando pra vocês Quais são os tipos de lace que existem E a diferença entre lace e wig E é assim que a gente viu pro vídeo É só like aqui embaixo, se inscreva no canal Ativa o sininho, Zalo, pra não perder os próximos que eu postar E não se esquece também de me seguir lá no Instagram Que é arrobaizalo38 É muito, muito importante É lá onde rola todos os baixos aqui do canal Tudo que eu vou fazer aqui, eu aviso lá Já tô muito animada Vamos lá pro vídeo Então antes de começar Eu vou falar os tópicos pra vocês De todos esses vídeos que vão rolar nessa série Vai ser primeiro o vídeo de hoje Tipos de lace front Tipos de fibra Tipos de tela de lace Tipos de wig cap E suas construções Especificações Tamanhos Densidade Centímetro Polegada O termo melt E plug E no final nós vamos ter um passo a passo De uma aplicação bem gringa E muito bem detalhada Então já compartilha isso aqui Com a sua amiga E vem esperar junto com ela Porque toda semana Eu vou soltar o vídeo dessa série Então é isso Começando gente Lace front Qual que é a diferença de lace e wig? Eu sei que tem muitas pessoas Que sabem qual é a diferença Mas gente, tem muita gente Que tá chegando agora nesse mundo É um pouco leiga e não sabe a diferença de peruca e de lace Peruca é wig em inglês Wig é peruca Então assim A diferença é Lace front É aquela peruca que contém tela A tela que você sempre vê aqui A famosa tela que dá pra colar Que dá pra repartir Que dá pra fazer penteados Essa é a renda Essa é a lace Renda em inglês é lace Se você vê lace front wig É uma wig que tem renda Agora uma wig wig mesmo É somente a wig cap Ela não contém renda Ela não contém nenhum disfarce Que vai aparentar o seu couro cabeludo Ok? Então nós temos esses três tipos de lace O primeiro tipo de lace É a lace front wig Que é a mais popular Que a gente compra Tem a full lace E nós temos a 306 lace wig Ela é a famosa 360 Então nós vamos começar a falar sobre a lace wig Ela é a mais popular Que a gente vê por aí Que a gente compra Que é a lace wig Que vem só aqui na frente Ela é só frontal E o restante da construção É a wig cap É a touca Essa lace vai variar de tamanhos Ela pode ter 13x4 13x6 Orelha a orelha Pode ser repartição fixa Então vai variar do tamanho Mas ela é uma lace front Desde a repartição fixa Até a repartição livre É uma lace front wig E essa lace front wig A gente vê aí Que dá pra fazer penteados A repartição fixa Vocês sabem que é repartição fixa mesmo Não dá muito pra brincar De fazer penteado e tal Ela só fica ali Repartiçãozinha Certinha aqui Pode aparentar o seu couro cabeludo Pode ter em formato de U Pode ser em formato de É... Reto Pode ser em formato de L E gente Não deixa de ser uma lace front wig Ok? Agora nós vamos pra 306 lace wig Que é a 360 Ela vem dando a volta Por toda a cabeça Não vai limitar O tamanho da tela aqui, tá? Só que A diferença entre ela E a lace front wig É que ela vem Em toda aqui Ela não vem só de orelha a orelha Ela vem na nuca Ela vem aqui Ela vem aqui Dá pra você colar E é ideal pra você fazer Penteados de rabo de cavalo Perfeita, gente Eu vou colocando as fotos Pra vocês verem Como é a estrutura dessas Que eu estou falando Pra vocês não ficarem muito perdidos Então se você ver 300 sexy lace wig Se você for comprar Num site gringo Você já sabe Que é 360 Dá uma observada Nas fotos Na descrição Pra você não comprar errado Pulando dessa 360 Nós vamos pra Full lace wig Ela é a mais desejada Por todos Porque é uma lace Que é muito 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 natural, gente A construção dela É basicamente Não contém Wig cap Ela é totalmente Feita de tela de renda Então dá pra você Repartir aqui atrás Dá pra você Fazer muito penteado Dá pra você Explorar o máximo dela Geralmente a full lace wig Ela é feita De cabelo humano Então assim Vai fazer jus ali Cabelo natural Uma raiz natural Essas coisas de tela De tipo de tela Vai ficar pra outro vídeo Como eu disse pra vocês É uma série Então nós vamos Dividir aí As informações Mas a full lace É a construção dela É isso mesmo Ela pode ter Um negocinho aqui Pra poder costurar Pra segurar A renda Geralmente todas essas 360 e a lace wig Tem os pentezinhos Pra segurar As alças de regulagem E a full lace Ela não contém Essas coisas Porque ela é feita mesmo Pra colar Não vai ter onde colocar Sabe Então a full lace Ela é assim Muito natural A durabilidade De todas elas Vai depender Da construção Do material Da renda E a full lace Talvez seja uma lace Pra não usar tanto Assim nos dias Pode ser que não dure tanto Por cabelo ser humano Cabelo humano Quebra mais fácil E a lace Daquela coisa De ser fina Pode rasgar Mas isso vai ficar Pra um outro vídeo Os tipos de tela de lace Ok Então é isso gente Essas são as informações Os tipos de lace Que existem Agora vocês sabem Na hora que vocês forem No site Que lingo Tive escrito lá Já dá pra dar uma Uma luz aí No fim do túnel Pra vocês que as vezes Ficam um pouco confusos Na hora de comprar lace Mas não vamos acabar Por aqui Tá bom Antes de você comprar Aquela lace perfeita Antes de você escolher Espera os outros De saírem Tá bom Porque os outros vídeos Também são muito importantes São um conjunto De informações Que vão te ajudar A escolher a melhor lace Pra você Ou a melhor lace Pra ocasião Porque existe isso Enfim gente Eu sou muito feliz De ter compartilhado Com vocês É só um start É só uma introdução Pra gente poder Já começar A partir Pros outros assuntos E eu espero Que eu tenha ajudado vocês Coloca aqui embaixo Se eu ajudei vocês Coloca o que vocês acharam Se vocês sabiam Se vocês não sabiam Compartilham também Experiências suas Podem compartilhar conhecimento Também compartilham Com as pessoas Que vocês gostam Que gostam Nesse mundo de lace É muito importante Que você compartilhe Porque esse vídeo Gente Pode parecer Que pra muitas pessoas Não seja Mas pra outras pessoas Seja uma luz O fim do túnel Porque realmente Quando a gente está No início desse mundo A gente fica um pouco confuso É muita informação Então assim A gente dividindo essa série Quer dizer A gente dividindo os vídeos Pra essa série Vai ajudar todo mundo Eu estou muito feliz Por ter feito esse vídeo Muito obrigada Até o final Até o próximo vídeo Dessa série Tchau 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 Tchau